O que devemos aprender no caso do fórmula? Tudo existe dentro de nós. Quer dizer, dentro de nós, podemos traduzir na seitione, dentro da mente. De acordo com o uso mental, você pode conseguir. Mesmo que os senhores não tenham muita riqueza, concretamente, pensar, a vontade é livre, pensar que você é um grande empresário, homem de negócio, pode pensar, pensar pode. Agora, na frente de um analista, psicólogo, assim, é melhor não falar o que está pensando. Ele pode analisar, né? Mandar voltar todo dia para a consulta. Doutor Dani Gutti é o criador da seitione. Ele ensina que a força criadora da mente, com clareza, é fácil. As pessoas que prosperaram, partindo do nada, primeiramente, imaginaram tudo no mundo mental e concretizaram. O importante é não ser pessimista. Se você está desempregado hoje, Ah, eu estou desempregado. Sim, mas aí é pessimismo, né? Você pode afirmar de outra forma. Acredito na força criadora da mente. E eu posso também aproveitar este momento para fazer um treinamento e gravar uma mente, né? Fazer um filme de sucesso com um projeto na minha mente. É um treinamento. Eu posso imaginar que estou treinando a imaginar alguma coisa, né? Não é viver, ah, estou desempregado, não tenho emprego. Se eu conseguir o dinheiro, aí eu vou imaginar, né? No contrário. Antes você tem que começar a imaginar. Imaginar projetando desde amanhã. Ah, hoje em dia é maravilhoso. Então, os senhores, né, comecem a mentalizar já o projeto de sucesso hoje, né, agora.